A cidade de Nimeira também solidária à perda do prefeito do município aqui de São Paulo, Bruno Covas, aliás, uma perda significativa não somente para o município, mas para a política em geral. Desde ontem, às 8h20 da manhã, quando anunciado no Hospital Sírio-Libanês a perda do prefeito, uma movimentação gigantesca, um velório rápido até mesmo, feito pelo cerimonial, que está muito de parabéns por eu trabalhar com o cerimonial, é muito interessante ver um processo rápido seguido. A situação do prefeito já estava irreversível desde a última sexta-feira, quando anunciado no finzinho da noite do mesmo dia, então houve sim uma preocupação. E ontem, realmente, Bruno Covas, um jovem político de 41 anos, deixa a política, depois de comandar a nossa cidade por quatro anos, na verdade. Ele assumiu a prefeitura após a saída do atual governador, o João Dória Júnior, e com isso, Beto, ele teve o início do seu problema de câncer já no ano de 2019, mas mesmo assim, em momento algum, deixou de lado de comandar a principal cidade da América Latina, São Paulo. E fez, sim, um bom mandato, sempre mantendo uma linha ética e também tomando as suas próprias decisões. De vice, a prefeito chegou a prefeito, e mesmo com a sua cama, né, podemos destacar assim, porque depois que ele foi diagnosticado com o problema do câncer, ele se instalou na prefeitura de São Paulo, que fica ali no viaduto do Chá, e não mais saiu. E quando o Covid tomou conta do mundo, ele, sabendo que tinha uma grande importância para a cidade, sim, começou a despachar todas as decisões dali. Então, no mundo político, muitas repercussões. O governador João Dória esteve no velório, acompanhou o sepultamento também lá em Santos, na cidade natal. Aqui, recordamos também que 20 anos da morte de seu avô, Mário Covas, que até como governador em 2001, acabou falecendo pelo mesmo motivo, e depois de duas décadas, o neto, que por muitos anos viveu no Palácio dos Bandeirantes com ele, se engajou na política e, assim, realmente demonstrou uma grande força jovem e estava tendo um recomeço do PSDB, que é o seu partido. E agora tem o Ricardo Nunes assumindo a prefeitura de São Paulo, já foi nomeado pela Câmara dos Vereadores, e a última decisão, Beto, saiu até mesmo na sexta-feira, só para colocarmos aqui que muito foi falado em termos de saudosismo em relação ao Bruno Covas, mas a Câmara dos Vereadores de São Paulo havia aprovado, assim, a isenção de impostos para clubes de futebol, escolas de samba e também para as igrejas, impostos como IPTU e demais impostos que serão agora autorizados ou assinados pelo novo prefeito Ricardo Nunes. É lamentável porque o Brasil perde uma grande força e o destaque foi também nas eleições do ano passado, quando ele disputou com o Guilherme Boulos, dois jovens políticos que ali acirravam dia a dia e ontem, ouvindo as declarações do próprio Boulos, ele garantiu que foi um adversário interessante, porque em muitos encontros eles brincavam que estavam tendo mais contato do que propriamente com os seus familiares e em uma das ocasiões, em um dos debates, o Boulos falou assim, pô, já vejo mais você do que a minha esposa. Então demonstra um respeito e também uma integridade passada por Bruno Covas, que vai deixar esse legado ratificando a história de seu avô, o governador Mário Covas. Uma história a tamanha interrompida por uma doença também que leva muitas pessoas, Beto. Eu destaquei aqui dois lados do prefeito, Bruno Covas, um bom humor, né? Porque ele era muito bem-humorado, né, Sidney? Não, ele sorria com tudo, ele era advogado e economista, então ele sabia que tinha que tomar decisões fortes, mas ele não se abalava. E ficou muito nítido também, depois que ele ficou doente, com câncer, passando por todo o tratamento através, juntamente com os médicos, em nenhum momento ele demonstrava essa insatisfação da vida e também esse não debatia, sempre analisava antes de dar uma resposta e se nós fomos puxar o histórico dele no início de carreira como vereador, como deputado estadual, federal, ele sempre mantinha aquela mansidão para tomar a decisão e se divertia. Talvez eu acho que a última diversão dele, por ser santista de coração, muito criticado, até por mim, posso dizer assim, por ter ido ao estádio do Maracanã, depois que o Brasil, o São Paulo, né, especificamente, entrou na fase vermelha e junto com o filho, o Tomás, ele foi assistir a final da Libertadores contra o Palmeiras, ali muitas pessoas criticaram, mas foi o último momento dele em família com o filho e, olha, olhando agora, com meia culpa, né, podemos dizer que eu acho que algo já viria pela frente e as pessoas sentem isso. Então, o Bruno Covas sempre manteve a alegria e também a seriedade da sua profissão. E foi um político, né, Beto? Em nenhum momento ele deixou de ser político e ele amava a profissão e se muitos pensassem igual o Bruno Covas, nós teríamos uma política muito mais eficiente em nosso país. Você chamou a atenção, chamou a atenção muito bem. Ele fez uma campanha limpa, ganhou as eleições, não foi no tapetão, foi no voto, voto a voto, uma campanha pró-ativa. E é isso que a gente espera nas próximas eleições, principalmente do ano que vem, viu, Sidney? É, e detalhe, ele fez uma campanha limpa que não precisou de fake news, robôs, né, porque nas eleições que nós tivemos presidenciais e também para governadores dois anos e meio atrás, o que acontece? Tivemos muito fake news, então pessoas que plantavam informações, e isso acontece à torta direita ainda com as redes sociais, então tomar muito cuidado. E detalhe, né, o Bruno foi pra campo, mesmo doente, ali, sabendo que tinha um problema da Covid, ele visitou muitas pessoas e na ocasião ele chegou a pegar Covid, se isentou ali para ficar na sua respectiva quarentena, não teve nenhuma, assim, não teve problemas em relação à própria Covid, mas manteve ali, frente a frente, nas suas decisões, nunca interrompeu o seu comando na Prefeitura de São Paulo e também interagindo com as pessoas e respeitando os seus adversários. Se nós tivéssemos pessoas que disputassem ideais, nós teríamos políticos muito mais conscientes e, de repente, a população respeitaria muito mais os políticos que nós temos hoje. E nós vemos aí a torta direita, cada dia nasce uma fake news contra um outro político ou vice-versa, aberta. Legal. Sidney, então a nossa solidariedade ao povo paulistano, uma perda muito grande e agora a nossa torcida para que a nova administração siga os passos do Bruno Covas. Obrigado, Sidney. É, só para fechar, o novo prefeito Ricardo Nunes, que é um vereador de dois mandatos, ele foi muito da gestão do Haddad e depois apoiou muito a gestão do João Dória e é uma pessoa experiente, tem acima de 50 anos, é político há mais de duas décadas, então, realmente, ele falou que não vai interromper nada a gestão que foi feita até então pelo prefeito Bruno Covas. E só fechando, o Rodrigo Garcia na semana passada recebeu uma carta por parte do Bruno Covas, mesmo ainda no hospital o Bruno e ao mesmo tempo com a saída do Rodrigo Garcia que saiu do DEM e foi para o PSDB foi uma aceitação, mas a carta tem um intuito muito de fortalecer o lado político, o lado do respeito sem o ódio foi o que plantou o Bruno Covas. Aqui as nossas também considerações à família e amanhã eu volto com muito mais. Um grande abraço.